Esse é o meu pássaro preto reprodutor. Esse é o chefão da minha reproduição toda. Esse daí eu caso com quantas fêmeas eu quiser. Não para explorar, mas até 10 é possível. Mas é explorar mesmo, entendeu? O chão fica desgastado. Por isso eu boto ele três dias com uma, solto, deixe ele do ar em liberdade para ele recuperar as energias com a natureza. Depois coloco ele com o outro, olha como ele fica, relaxado. Então ele recupera as energias, você pode botar três dias depois, já pode botar ele com o outro, entendeu? Aí você tira a casala com a mão terceira, entendeu? É assim, sucessivamente. É um cara incrível. Desce o país, cara. Vem cá. Vem aqui na mão. Vem aqui, safado. Avelhaco, porque ele fugiu semana passada, como ontem de novo. Dormiu hoje fora no mato, entendeu? Vem aqui no pé de manga. Então ele fugiu. E aí eu peguei com uma cesta de touca. Ele fica nervoso. Eu fui levar a fuga para o banheiro para poder pegar ele. Porque ele é avelhaco para deixar pegar assim. E ele vem para o dedo, viu? É passadinho de dedo. E aí, mostra a fuga. Desce. Vem cá. Olha preto. Comida. Eu vou pegar as lavas para você. Você é um pássaro preto, safado. Olha que moleque mais safado. Relaxado. Dá para onde ele vai vir aqui para ver isso da calma, quer ver? Olha você. Genegão. Sumiu. Olha lá. Olha lá onde ele está. Olha lá. Olha lá. Montelhado. Olha lá. Fugado. Fafado. Desce. Vem cá, safado. Vem. Enquanto isso. Vamos ver a fêmea aqui. Então. Aqui está. Essa aqui está. Se eu soltar agora, ela vai fazer o ninho fora. Ela está com o ninho aqui dentro. O ninho já construído. E eu vou limpar as gaiolas agora. Viu? Estão finalizando o ninho. Acho que ela tem que ver com a galinha aqui. Não dá nada. Cá preto, vem. Chegou, tá vendo? Já veio aqui. Olha onde está. Olha ali, safado. Vem. Ele vem para entrar aqui. Vem cá, vem. 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 Vem, Manitá. Vem. Olha. O papai vai dar lava assim. Toma. Vem. Olha a pinche. Vou pegar uma lava aqui. Para você. Toma. Olha. Toma. Olha. Olha a preta. Vou botar duas lavas aqui para você ver ele descer. Olha. Toma. Olha. Preto. Preto. Vamos ver se ele desce. Quer ver? Está aqui. Ele está preto. para você ver. Toma. Olha. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem. Toma. Vem. Passei lava. O que eu boto. Olha a preta. Olha. Toma. 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 Tomeace aqui. Ei. Ó. Olha o tamanho da lava ó. Eu vou dar para sua. Não ver. Olha. Aqui ó, vem ver, deixa ir pra ele, põe, ó, ó, toma, toma, ó, aqui ó. Ó, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, ele vem, safado, aí, toma aqui, ó, ó, aqui mais, ó, toma, vem, aqui ó, toma, ó, toma pai, toma, vem pegar, vem cá filho, vem, vem, você velhaco, toma, vem, velhaco, tá mostrando que você é velhaco mesmo, né, arisco, safado, toma, velho, pronto, já deu o trabalho que tinha que dar, agora eu vou cuidar pegar os outros. E aí? Aí, safado. Toma! Hum! Toma! Toma! Aí, toma! Toma! Aí, toma! Aí, toma! Olha aí! Olha aí a linha ali, olha aí... Safado, olha lá, 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 coleca, folgado! Pegar mais para você, quer?